Mãe, vai no chão. Mas a gente vai agajar, mano. Não, não. Deixa quieto. Escontra essa merda aqui, senhora é foda. Não, isso aí, ó. Não, não. Isso aqui é bonde. Isso aqui ela travou, ó. Não sai, não sai. Não sai. Não sai. Não sai, não sai. Viu? Ó. Ó, tem uma arma aqui, ó. Se não, não pega no plástico. Pega no plástico. Se não, não pega no plástico. Viatura, viatura, meu amor. Pessoal, sai todo mundo do mercado. Eu tô com uma filha de 8 anos ali dentro. Viu? Ela já foi lá no banheiro, calma. Tem uma meninazinha aí? Tem uma menininha aí pequena, uma menina? Tá ficando o que? Uma menina, porra. Olha, minha filha tá aí, caralho. Porra. Lógico, eu ia ficar aqui, olha, não tá atrás de você. Já tô com uma menina, calma, velho.